Brasileiro Foi o Senhor Jesus Que nos abençoou Traz pra vida, nos libertou Nosso Senhor Jesus Que nesta graça Nos pode guardar Cristo fiel Pastor Sua palavra Nos pode guiar Alma de Espírito Que nos abençoou Foi o Senhor Jesus Que nos abençoou Na escravidão Nos libertou Nosso Senhor Jesus Que nos abençoou Que nos abençoou Nos abençoou Nos abençoou Nos abençoou Nos abençoou Na escravidão Te abençoou Que nos abençoou Nos libertou Nos abençoou Oh, yeah.